Vamos continuar com a nossa conversa. Então imagina que a pessoa entrou, sentou lá no restaurante, daqui a pouco ela vai ser atendida. Então a pessoa que vai atender, ela vai falar Voilà la carte. Je voulais ser carte de vin. Voilà la carte. Je voulais ser carte de vin. Carte de vin, carta de vinhos. Isso aqui a gente tomou do francês. E você vai perceber que tem muita coisa que a gente, principalmente na área de alimentação, de hotelaria, a gente pega, em português mesmo, usa o termo em francês. Muitas vezes você vai começar a reconhecer algumas coisas. Então, ó. Não, isso não vale a pena. Muito obrigada, não precisa. Tipo, não vou tomar vinho. Não. Merci, isso não vale a pena. On a déjà décidé. A gente já decidiu. On a déjà décidé. A gente já decidiu. Uma coisa ficou aqui por causa da imagem. On va vouloir la formule express. On va vouloir la formule express. A gente vai querer a formule express. Aí é o nome dela, né? Formule express é como se o nome do combo. C'est parfait. Suétez-vous la salade ou la soupe en entrée? Muitas vezes vai ter duas opções. Tipo, duas opções de entrada, duas opções de prato principal, duas ou mais. E aí eles podem perguntar dessa forma, né? Suétez-vous, suétez-vous, la salade ou la soupe en entrée? En entrée é para a entrada. Ok? Então, suétez-vous la soupe, a sopa ou la salade en entrée? E aí ponto super importante. A pessoa pergunta. Elle est comment la salade? Elle est comment la salade? Ah, sim? Eu estou pedindo mais informações sobre o prato. Então, se você tiver algum prato que você quer saber mais informações, você pode usar essa expressão. Elle est comment, elle est comment. Não depende se é feminino ou masculino. Tipo, elle est comment la vionda? Elle est comment la sumon? Enfim, você consegue usar essa expressão. Então, quando você pergunta como é, a pessoa vai te dar mais indicações. Se você quer saber exatamente se tem algum ingrediente, do tipo, você é alérgica ou alérgico a algum ingrediente, você quer saber se tem aquele ingrediente específico, aí o seu objetivo vai ser um pouco diferente. A frase que você vai falar, você vai dizer assim, ó. Il y a des oignon? Por exemplo, tem cebola? Il y a des oignon? Il y a des oignon? Ele é aqui e pergunta, pode dizer je ne boit pas de l'alcool? Não precisa dizer dessa forma. O certo, na formulação da frase, seria você falar je ne boit pas d'alcool. Mas isso é uma coisa específica, é sua. E isso é um ponto cultural super importante, de diferença entre a França e o Brasil. Na França e na cultura francófana, você não vai dar detalhes sobre a sua vida, do tipo, eu não bebo álcool. Mas você simplesmente vai descartar. Não, merci, ça ne para peine. Não, muito obrigada, não precisa. Então, a gente tem uma diferença cultural na comunicação. O que se diz e o que não se diz, em geral. Então, a pessoa pergunta o que tem na salada. Elle commande la salade. E a pessoa responde. A outra pessoa vai responder com os ingredientes. Crudité, mash, tom. Crudité são coisas cruas, tipo cenoura, tomate, essas coisas. Mash é um tipo de rúcula específico de lápis. Não é exatamente uma rúcula, mas é a forma melhor que eu tenho para te explicar. E tom é atum. Aí a pessoa responde, olha, salada, alors. Ah, então, salada, gostou da salada. Olha, salada, alors. Et comme plat principal. Muito comum que, na hora que o versonete está tirando o pedido, prend la commande, ela já pega as informações sobre a entrada e o prato principal. Et comme plat principal. Et comme plat principal. E olha que curioso. Se você pensa assim, plat, se escreve com esse T no final. Para quem está no YouTube e está vendo. Plat. Se eu colocar um O no final, plato, prato. A gente começa a encontrar as semelhanças entre o francês e o português, tá? Et comme plat principal. La viande. Quelle est la cuisson? Ponto super importante aqui de alimentação. E eu fiz questão de trazer a carne como exemplo. Porque aqui também temos uma questão cultural de consumo, né? Diferente. Então, quando você pede uma carne, eles vão te perguntar. Quelle est la cuisson? Qual é o ponto da carne? Quelle est la cuisson? Funciona para o Canadá também, tá? Quelle est la cuisson? Tem que abrir biquinho aí mesmo. Na verdade é fazer biquinho e abrir sorriso. Cuisson. Cuisson. Quelle est la cuisson? Então, cuisson é qual é o ponto? Como que eu respondo a isso? A primeira pessoa vai falar senhanta. Senhanta. Que significa bem vermelha. E, ó, quando alguém fala senhanta, a palavra senhanta significa sangrenta. Então, é uma carne sangrenta. Ela tá, de fato, bem vermelha. É só tostadinha de um lado do outro e acabou. E aí o garçonete ou o garçom fala. É por madame? É por madame e pra senhora? É por madame e pra senhora? Au point pour moi. Merci. Au point pour moi. Merci. Au point, ao ponto. Então, a gente teria pontos de carne. Senhanta. Au point. E bleu. Bleu é tipo quase crua. Quase crua. Bem quase, tá? Lembrando que esses pontos são um pouco pra menos, tá? Em relação ao Brasil. No Brasil, a gente come carne bem dura. Na França não existe isso. Mesmo você pedir ao ponto, não vai vir daquele jeito. Vai vir vermelhinha dentro. Au point pour moi. Merci. Aí o garçom aceita, né? Fala. Je vous apporto ça tout de suite. Je vous apporto ça tout de suite. Eu trago isso já pra vocês. Então, repetindo aqui. Quelle est la cuisson? C'est n'yant. Et pour madame. Au point pour moi. Merci. Je vous apporto ça tout de suite. Ponto importante que eu trouxe aqui também. Às vezes a gente tá no restaurante. E eu lembro que, às vezes, o garçom chega, né? E ele pode falar uma coisa que você pode não entender. Você pode entender como. Só, 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 só. E na verdade, a pergunta é. Tu se passe bien? Fala rápido. Tu se passe bien? Tu se passe bien? Tu se passe bien? Tu se passe bien? E aí, você só quer saber se tá tudo certo com o pedido. Se tá comendo o que você pediu. Se tá tudo certo. Enfim. Tu se passe bien? Tu se passe bien? Tu se passe bien? No seu hábito, quem aprende francês em aula tradicional vai aprender. Tu se passe bien? Tu se passe bien? Ninguém fala assim. Mesmo em uma situação de restaurante, o garçom, a garçonete vai falar. Tu se passe bien? Tu se passe bien? Poliana, e como eu falo aqui que era bem passada ou não existe lá? Não existe, Poliana. Não existe, né, Paula? Fale muito bem passada que nem aqui e não existe. É... A gente pode falar très, très, très... Cuita. Très quuita. Muito cozida. Très, très quuita, tá? E você tem que enfatizar pra isso realmente fazerem. Mas vai vir rosinha ainda por dentro, tá? Tchau. Tchau. Obrigado.